Olá, sou Anderson Silva, professor, artista de 3D e Motion Graphics. Estou no Mundo 3D há mais de 15 anos trabalhando com técnicas de modelagem, textura, mapeamento, rig e animação. Nessa série, dividida em 5 módulos, vou te mostrar soluções rápidas e simples para que o seu modelo seja mais realista. Além de uma introdução a materiais e shaders, aprenderemos ainda. Tags de seleção, visualização e ajustes, texturas com channels, texturas de madeira, texturas de metal, texturas de volume como Bump, Normal e Displace, materiais emissivos de luz, materiais e shaders de vidro, Sub-Surface Scattering ou SSS, que é um shader de pele, shader para simular grama e shader para simular cabelo. Também vou te mostrar o Sketch & Toon, que é a parte de materiais e render cartoon do Cinema 4D. E para finalizar, te ensinarei algumas dicas fantásticas para animar usando textura. Isso mesmo, você vai aprender a fazer animações com o Graph usando Shader Tag e o Graph Shader. E você fará a animação de assinatura usando materiais, tudo dentro do Cinema 4D. Com muitos exercícios práticos, seja você um artista 3D que trabalha com games, animação ou iniciando no mundo 3D, está querendo criar materiais e shaders mais realistas, esse curso é ideal para você. Aprenda a criar materiais de textura e shaders de forma simples com um resultado muito atrativo. www.youtube.com www.youtube.com www.youtube.com